Rolê Especial Verão. Oferecimento Javiera Jipe. Mais que uma empresa, uma família. Águas Caiari. 40 anos com você. São Lucas. Conhecimento que marca. Apoio. Norte Modas. A loja mais completa da cidade. Vambora de mais opções de um bom banho de rio pertinho de Porto Velho? Nosso Rolê Especial de hoje vai te mostrar lugares na Rota da Estrada da Penal. Nessa direção, estão surgindo vários empreendimentos quando o assunto é lazer. No episódio de hoje, te mostro três deles. Tá preparado? Então segura que o Rolê Especial Verão tá só começando. Saindo de Porto Velho pela estrada da Penal, nossa primeira parada será no sítio Céu Estrelado. Até lá, são cerca de 22 quilômetros. A maior parte do trajeto é feita por estrada de chão. E por isso, muita poeira no caminho. Ou seja, a atenção redobrada. Na mesma estrada, logo após a rotatória do anel viário, siga em frente. A placa de entrada do sítio está logo após o açaí nativo, nessa parte asfaltada. Pra começar o nosso rolê aqui pela estrada da Penal, nossa primeira parada é o sítio Céu Estrelado, do Seu Domingos, que há algum tempo recebia apenas amigos e familiares. Mas agora, ele abriu literalmente aí as porteiras pra gente conhecer esse paraíso aqui, que é bem perto de Porto Velho. E a grande vantagem é que, atrás de mim, tem esse lago de água nascente, que está dentro de uma área que eles mesmos reflorestaram. Uma honra aqui conversar com o Seu Domingos, esse cara que pensou nesse lugar aqui. Primeiro, quem começou a vir aqui era a família, os amigos mais perto, né Seu Domingos? Exatamente. E aí, mas o seu plano era fazer isso daqui virar um balneário mesmo, abrir pro público, mas aí veio a pandemia. Exatamente, eu comecei com a intenção de funcionar comercialmente, aí quando tava faltando duas semanas pra mim começar a trabalhar comercialmente, aí apareceu a pandemia, né, e aí a gente ficou mais de um ano parado aí e agora eu tô com menos de dois meses funcionando aqui. Então as pessoas ainda nem conhecem muito bem o sítio, né? Não, não. Aos poucos as pessoas vão se habituando, né, e vão... Hoje a facilidade é muito grande de comunicação, né? Já tá na internet, né? Já tá na internet. Agora, ó, o que me chama muita atenção aqui, Seu Domingos, principalmente, além de ser muito bonito, a gente tem a nascente mesmo do rio, do lado aqui da piscina de água natural. E essa consciência ambiental que o senhor tem, junto com a sua família, de fazer o reflorestamento aqui, preservar a nascente, isso tem que ser muito valorizado, assim. Eu agradeço ao senhor, inclusive. Com certeza, com certeza. Você tá vendo aqui essas coisas mais lindas? Agora não, porque o verão tá muito intenso, mas mesmo assim eu tô jogando uma água nesses assaizeiros aqui, daqui um ano, um ano e meio, isso aqui vai estar as coisas mais lindas do mundo, esses pés de assaio já produzindo, né? Nem mesmo a falta de chuva dessa época tira a beleza do lugar. E que já que estamos falando de preservação de fontes de água, o Cleiton, filho do Seu Domingos, me levou até ela. A nascente do sítio Céu Estrelado fica bem próximo à área de banho, mas a mata fechada preserva o bem mais precioso do lugar. O sítio Céu Estrelado, por enquanto, não cobra entrada. Serve almoço, vende bebidas e abre apenas aos finais de semana e feriado. Voltando para o eixo da estrada da Penal, te levo até o Balneário Jalapão. A entrada dele está numa parte asfaltada da estrada, antes da rotatória do anel viário. Se você, assim, ligadinho no Instagram, procurando sempre algum lugar bonito para conhecer aqui em Porto Velho, com certeza você já chegou no perfil aqui do Jalapão. É um balneário que está aqui pela estrada da Penal, que eu estou muito feliz de conhecer, porque eu só vi pelo celular e agora, chegando aqui pessoalmente, gente, estou impressionado. Primeiro, com o tamanho do lugar. É muito grande, realmente. Segundo, que é uma água de fonte natural também. Então, eles têm essa preocupação em preservar a área no entorno também. Terceiro, com a capacidade que eles tiveram de organizar isso para que tudo flua da melhor maneira possível. Eu estou falando da limpeza, da organização, da quantidade de salva-vidas, de segurança que tem disponível aqui. Mas eu acho que falei demais. Eu quero te mostrar com detalhes assim, na prática. Bora! O balneário Jalapão tem investido muito nos atrativos aqui. Tirolesa, toboágua, boias, tem até banda ao vivo aos finais de semana em um palco montado à beira d'água. Jerry, aqui o Jalapão tem menos de dois anos, mas já tem uma estrutura muito legal, muito bem pensada aqui. Isso. Nós abrimos aqui em outubro de 2019, aí foi bom o início, as pessoas começaram a vir, a chegar, aí veio a pandemia, de máximo, a gente deu uma parada. Mas o investimento a gente continuou. É muito legal que a água também vem de uma nascente natural daqui da propriedade. Isso. Aqui nessa propriedade aqui, são sete nascentes de água. E esse baunelho aqui, essa água que está nesse baunelho aqui, são duas nascentes de água que é ali no início da entrada da fazenda. E o Jalapão, hoje, ela é uma referência. A gente não vai parar por aqui com o investimento. A gente quer fomentar o turismo. Futuramente vai ter pousada aqui, vai ter o pesquipaque que eu vou colocar de volta, vai ter o camping. O Jalapão oferece restaurante, chalés, aluguel de churrasqueira e uma área privativa com piscina. Estão aqui as estrelas, minha gente. Aqui na área VIP do Jalapão. Quem veio de Goiás aqui? Dois, três. É? O que estão achando aqui de Rondônia? Maravilhoso, um lugarzinho quente, aconchegante. Gostaram então aqui do Jalapão? Com certeza. Vamos indicar para todo mundo. Eu me surpreendi com essa estrutura, com a comida, com a água que é maravilhosa. É muito bom. Ótima opção, tempero maravilhoso, a recepção muito boa, o gosto é muito mesmo. Das próximas vezes, minha oportunidade estaria aqui na Avenida. Bora completar esse rolê pela estrada da Penal? Vamos seguir até a Vila Caldeirita, em busca das praias de Água Doce. Para chegar até lá, é preciso passar pela Comunidade de Aliança, cerca de 45 quilômetros de Porto Velho. Aqui tem uma placa indicando a entrada da Vila Caldeirita. É só seguir até o final da estrada que é sucesso. Penha, de um tempo para cá, eu percebi que os moradores se uniram e estão melhorando todo mundo junto para receber melhor o turista aqui, né? A vila está mais unida. Aqui nós não somos concorrentes, somos parceiros, né? Temos isso que nós estamos divulgando para todos, a gente ser parceiros, né? Para que fomente, que gire a economia aqui dentro da Vila Caldeirita. O Penha e a esposa Gini investiram aqui no Chapéu de Palha, que é o restaurante Recanto do Jamari, e oferece uma comida de primeira. Hum, pensa numa banda de tambaqui frito no tacho. E outras delícias também. Gente, tem um lugar que eu venho aqui toda vez que eu preciso vir até a Vila Caldeirita, eu não deixo de passar aqui, que é a Casa da Paula, esse restaurante aqui, ó, na rua principal, já chegando ali para atravessar o rio. A Paula é uma pessoa tão bacana, gente, é mineira, faz aquela comida gostosa. Então o restaurante tem aquele saborzinho de comida de casa, né? Ô, Paula! Oi! Tô de volta! Ai, que bom! Seja bem-vindo! Eu tô bem, graças a Deus! Ah, uma curiosidade, aqui na Vila Caldeirita não tem o sinal da Wi-Fi, não tem internet, mas você pode comprar um ticket de Wi-Fi e colocar no celular aqui. Isso, ainda sim. Dura quanto tempo? 24 horas, a partir do momento que você insere a... Ah, é? E fica em que área aqui? Toda a área. Do outro lado da praia, toda a Vila Caldeirita. E olha, o que faz muito sucesso por aqui é o picolé artesanal da Paula. São recheados com frutos da nossa terra. Tem amendoim com chocolate, açaí com banana, cupuaçu com goiabada, tucumã com chocolate. Rapaz, difícil é escolher um só. Mas bora pra praia que o calor aqui não tá pra brincadeira não, hein? No verão amazônico é que as praias se formam pelos nossos rios. Aqui na Vila Caldeirita, pra chegar até a praia, é só embarcar em uma das voadeiras que ficam aqui na margem. Os pilotos são moradores da própria comunidade, capacitados para o trabalho. A travessia custa 15 reais para até 6 pessoas na lancha. Antes de dar um mergulho, deixa eu te mostrar outra opção de almoço por aqui. É o flutuante Rio Jamari. Aqui na Vila Caldeirita, o turista tem a opção também de almoçar na praia. Não é isso, seu Jardim? Positivo. E temos também o salão à disposição aí, que é do flutuante, né? Legal, dá pra comer, estender uma rede. Isso, almoço, janta e posada. Ah, isso é muito bom. Você fica aqui às margens do rio. 24 horas, tem direito ao almoço, janta e posada. E o café da manhã, acompanha o café da manhã na posada. A vantagem é que você pode, se quiser dormir aqui na praia, aí você já dorme no flutuante, que tá aqui, você vai a pé andando aqui. Tem direito de pescar. Hum, nada melhor que uma comidinha caseira, né? Depois desse tour gastronômico, já tô mais que preparado pra um bom banho de rio. As praias de água doce da Vila Caldeirita são excelentes opções pra refrescar esse calor da nossa terra. E se você preferir, a comunidade investiu em pousadas na vila. Assim, você pode escolher passar um fim de semana por aqui. Te mostro algumas opções. Nosso rolê verão de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto com mais lugares lindos pra você conhecer. Até mais! Rolê especial verão. São Lucas, conhecimento que marca. Apoio, Norte Modas, a loja mais completa da cidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Moisés Tchau, tchau.